E aí Pede apoio? Ali na frente Eles estão em prioridade lá Tá tendo prioridade da polícia? É, aham Vai pedir apoio ou vai sair a gente? É, prioridade de que? Que é o de código 5 Aonde? Vários oficiais abatidos Deixa eu ver quem é Lá perto do Samir Da Lagoa do Samir Toma Toma mano Tem que botar o Penal de novo Olha, já deu manha E aí? Vamos conversar Vamos conversar Vamos conversar E aí, vamos conversar qual vai ser? 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 Não vamos conversar não, tua abordagem tá errada parceiro Ah, então... Eu tô abordando senhores, né? Eu sou policial e o senhor até o momento tá suspeito Esse é do veículo Vamos Que que é que? Sou eu, sou eu Da apoio pra gente aí, dá apoio pra gente Vai descer ou não? Vai descer ou não? Já falei, vai descer do veículo ou não? Não sei nada não, não precisa chamar a QR aí não tá aí? Ou somente citar a QR E aí, doidão, porra, tá imperturbando a vida dos outros, mano, os tipos eu não ia gostar, mas pode que a riu de tira aí, mano, lanza ação, pega esse banco de fleca aí, mano, porra. Eles não pararam lá pra mostrar não quem é. Não, parar, eles vão aplicar. Pode dar aqui perto desse aí, Speed. Ah, o cara tá mais... Tá tendo prioridade aonde? Lá no lado do Samir, agora do Samir. Deixa eu ver se é aqui em cima agora. Peraí. Aqui em cima, aqui em cima mesmo. De nosso lado direito. Roda que agora... Não passa kit nem vidro aqui não, senão vai dar merda. Vamos rebutar lá, rebutar, vamos rebutar. Nossa, atropelou o final, mano. Tem mais, ô, Cefé, aqui dentro? Tem não, tem não, ó, a gente tá bateu. Só que tem uns tijos, a batida aqui. Atualiza. Passando na praia. Sentida. Me jogando pra fora, viado. O PC me jogou pra fora da pista, chat. Calma aí, vamos passar uma coisa. Quer botar pneu aqui? Boa, boa, calma. Coloca o pneu, tu passa o reparo aí. Meu Deus do céu, velho. Boa, parabéns. Vou dar código 4 aqui no teatro já, tá? Aí, vamos rápido aqui, aproveita isso aí. Escuta, escuta. Exatamente, exatamente. Alguém tem fome da G63? Bebredade, brevidade. Alguém leva a G63 aí pra apreensão e... Eu levo, eu levo, eu levo. Pega a GCM que tá caído aqui. Qual é o informe aí, ô Papa Charlie, da tatuagem do PC? Zero in fire. Central, alguém pega o GTM aqui também. Tá caído, se eu não tiver tudo nada. Tem kit aqui pra passar na GM3 amarela, central, por favor? Fete a favela da barragem. Se ninguém tiver kit, pode deixar ele. É, eu tenho. Olha lá a GM3 amarela. Acorda os quatro aqui no observatório, mano. Como é que tá a situação aí da favela? Cadê que eu quero olhar? Tá meio que ativo. Tá muito bom. Ai, é na frente. Vamos tomar, vamos tomar, vamos tomar. Não é só se despedir É, meu amigo, você é que morreu Sinto muito Puta Ih, G63, você foi com Deus Tem mais, eu acho Tem mais, tá? Já era Alguém pega o corpo dele aí, já com dois centrales Eu peguei o corpo do oficial, que ele desmaio aqui Você vai levar ou é o Speed? Apoio pro presídio, como assim? É, tô com três corpos aqui Ah, tá Vira pegar aí com o mano Ó, mais carro verde aqui, Speed Não fica parado, não fica parado Ó, Speed, 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 sai da Speed Ó, vem cá, próxima vez que passar ali, código 5 é liberado, tá? Não, de boa, mas eu tava em cima desse torcinamento ali Perfeito, tô dando um aviso Ô, Kaique Aí, aí, aí Onde é esse aqui? Onde, aí? E aí, mano? Encoste, encosta, encosta Acho que ele não tava junto, não Tá fazendo o que aí, cara? É, eu acabei de ir na cidade, daí eu tava lá Vai lá, vai lá, vai lá Até meu céu furou Muita bala, filho Alguma caindo, é da mesa central Tô querendo recuperar o corpo, cara É, eu vi Por isso que eu tô querendo ver Central, os indivíduos estão resgatando o corpo aqui da Vila do Chaves Que a SEL foi abatida Muito bem X7 verde, ensina acompanhamento, próxima concessionária Desce Desce Aplivou quanto a gente Pogra e a Gato Teorico Batalha, tudo Atualizando, atualizando Mesmo estar indo no sentido presídio. Na mão errada. Passando pelo cassino. X7 verde. Passando pela face de unida agora. Passando pela face de unida agora. Diretando chopper. Mesmo dropando a gente aqui. Boa, boa, boa. Mais, mais. Dois indivíduos aqui. Acabaram de bater a barca da polícia. Toma, vamos lá. Vermelha, matei, matei. Boa, 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 boa. Boa, boa, boa. Mano, eu acho que eu dei uma bala em um ali que acabou de tropar, tá, chat? Amarelo, né, que é rio. Branca. Vai aí, baby. Vamos nessa, meu filho. Tá. Vai lá, mais, mais! Tá lá. Tá lá de novo, tá lá de novo. Pra tá lá de novo. e aí e aí e aí e aí morreu todo mundo viado e aí fora era bom já fazer a zona fria aqui na na ação aqui do chaves desce 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 central duas M5 na coloração preta sentido banco central aqui são duas indivíduos que acabaram de ser abatidos aqui ó visual de uma se não se não descer o código 5 vai ser liberado desce 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 e aí o 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 atendimento 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 quero ver como é que ele vai descender esse prédio já daí já não tem como que ele vai descender esse prédio já vai ficar sem trocar tiro hoje pode pá ficar sem trocar tiro hoje vai ter o castigo ha ha que tá de castigo bota o vale lá em cima o biquinho pode pá bota a vara em cima daquele o 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